Você tem dificuldade de escolher o conteúdo para colocar no vídeo de vendas do seu produto digital? Gostaria de produzir um vídeo bem profissional, mas não tem grana para investir nisso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar alguns elementos que eu apliquei no meu vídeo de vendas e que pode te ajudar. Eu sou Jusulene Batista do blog mudando a vida para melhor.com.br e produtora do curso Copes Sem Segredos. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre Papo Produtora Digital, onde eu dou as dicas que eu apliquei no lançamento de sucesso do meu produto. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, clique no link aqui na descrição que tem a playlist completa e assista a todos que podem te ajudar. Hoje eu vou te dar os 7 elementos que me ajudaram a produzir o meu vídeo de vendas. Fazendo perguntas para o seu cliente. Mostre para ele aonde ele está, que ele não está gostando e onde ele deseja chegar através das perguntas. No segundo elemento, conte uma pequena história mostrando os resultados, sejam seus ou sejam de alguém que você já ajudou. E mostre que é possível a pessoa sair do problema e chegar na solução. No terceiro elemento, fale dos seus valores como pessoa. Isso é muito importante para você gerar uma confiança com seu cliente e ele vir a tomar ação mais na frente. No quarto elemento, explique como conquistar o benefício baseado na sua experiência. O quinto elemento é a prova. Mas aí a gente volta lá no começo, nos primeiros vídeos que a gente falou, onde fala de conquistar a autoridade. Durante essa conquista de autoridade, você já precisa ir provando o que você entrega. Eu já falei antes aqui no Papo Produtora Digital, mas as pessoas muitas vezes, quando elas te conhecem, antes de fazer a compra, eles vão olhar as coisas que você já falou antes nas mídias sociais. E aí, se você tiver alguma prova lá atrás do que você está falando hoje, vai te ajudar a provar que naquele momento você está falando a verdade e vai fazer com que a pessoa tome a ação de conta. No sexto elemento, faça a promessa de que a pessoa vai conseguir conquistar. No meu caso, eu utilizei no meu vídeo de vendas, eu passei a autoridade de conquista para o meu cliente, porque no marketing digital eu realmente preciso que a pessoa aplique o que eu ensino para ela obter resultados. E eu quis deixar isso muito claro, porque não adianta só a pessoa entrar para dentro de um curso, assistir as aulas e não aplicar. Dessa forma, não tem como ter resultados. E no marketing digital também não é um número de cursos que você tem, acesso a cursos, que vai ditar os seus resultados. Realmente é necessário aplicar. Eu, inclusive, gosto de falar que a gente precisa aplicar o método de 80 a 20. É 20% de estudo e 80% de aplicação para a gente obter resultado. Então, esse sexto elemento era a promessa de resultados do seu cliente. Você precisa botar isso no seu vídeo de vendas. O sétimo e último elemento é o call to action. Nesse, eu convidei a pessoa a se sentir já dentro do curso e não querer mais sair dali. Isso é uma ótima forma, é uma copy muito forte de call to action de conversão. No meu caso, todos os elementos que eu utilizei no meu vídeo de vendas são baseados no conhecimento que eu tenho sobre o meu avatar e na minha expertise em copywriter. Eu acredito que a melhor forma de se produzir um vídeo de vendas é realmente a pessoa mesmo, o próprio produtor criar o seu vídeo de vendas porque ele conhece exatamente quem é o seu avatar. Ele sabe como se comunicar com o seu avatar e ele conhece muito bem o seu produto. Ele sabe contar certinho quais seriam os benefícios, os resultados do seu produto. E vai funcionar muito bem se ele também tiver um bom conhecimento em copywriter. Então, você vai conseguir ter um bom resultado no seu vídeo de vendas. Então, produtor digital, se você quer realmente ter resultados, você precisa estudar copy. Você precisa se capacitar para esse mercado, aonde o seu concorrente está se capacitando e você pode estar ficando para trás. E sem uma boa copy, não há conversão. Então, venha, entre também você para a turma do curso Copy Sem Segredos para aprender como fazer uma copy de uma forma natural que vai converter muitas vendas. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Você pode clicar ali, entrar para o curso agora e já começar a aplicar todas as técnicas na sua estrutura online. Também vou deixar o link do meu WhatsApp. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, é só clicar nesse link que vai direto para o meu WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode falar direto comigo. Também vou deixar o número que se você estiver assistindo pelo computador, é só agendar no seu celular e falar comigo também. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. E eu te espero no próximo vídeo, no nosso último vídeo do Papo Produtora Digital, aonde a gente vai falar sobre check-out, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho